Galo, 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 galo. ...de Belo Horizonte, porque daqui a pouco a gente vai passear, ir lá pra Arena MRV, Arena do Galo. Eu falei e ela tá aqui, semana importante pra inauguração da Arena do Galo. Jogos oficiais, será que a estreia vai ser mesmo contra o Santos? Vamos pra lá, onde tá a Maria Cláudia Bonucci. Tá dependendo de uma vistoria, o que que tá faltando, Bonucci? Tem novidade? Falta muito pouco, viu Maurício? Porque olha, começou hoje pela manhã a vistoria da Polícia Militar aqui na Arena. Polícia Militar, que é responsável por emitir o laudo de segurança. Esse é o último que falta pra que o estádio possa receber a primeira partida oficial. Isso porque ontem, né, aconteceu a vistoria do Corpo de Bombeiros, que inclusive já emitiu o auto de vistoria. E a partir do laudo da Polícia Militar, o Atlético vai poder solicitar a operação, a licença de operação, pra receber o jogo contra o Santos no próximo dia 27, ainda pra uma capacidade reduzida, né, de até 30 mil pessoas. Paralelo a isso, o Galo também aguarda a sanção do prefeito de BH, o Fuad Noman, pra que o estádio, né, possa funcionar ainda sem entregar todas as contrapartidas. Inclusive ainda tem, viu, muita gente trabalhando por aqui naquelas obras viárias de acesso ao estádio. Com os laudos em mãos, é só o Galo entrar em contato com a CBF pra solicitar a mudança do local da partida, inicialmente marcada pro Mineirão. Prazo pra que isso aconteça, Maurício, é a próxima segunda-feira. Perfeito, tudo muito bem explicado. Obrigado pelas informações, Bonucci. Expectativa do atleticano pela casa nova e o Filipão, aquela coisa, né, tentando arrumar a casinha. Já são três jogos sem sofrer gols e a defesa tá bem mais sólida. O objetivo neste desafio é encontrar a melhor combinação pra estas peças. São dez jogadores pra cinco posições de defesa. Todos eles foram titulares, pelo menos uma vez, nos doze jogos da era Filipão. No gol, Everson é absoluto. Participou de onze partidos. Everson numa defesaça e que defesa importante no jogo. Assim como o Guilherme Arana na lateral esquerda, o zagueiro Jemerson também está entre os mais escalados pelo treinador. Chega Jemerson! Demorou um tempo pro Filipão achar o companheiro de zaga preferido. Testou o Bruno Fux, depois Maurício Lemos, até que o Igor Rabelo caiu nas graças do técnico. Foi titular em seis jogos seguidos e quando vivia a melhor fase, se machucou contra o Palmeiras. Botou a mão na parte posterior da coxa esquerda, contusão muscular do Igor Rabelo. Deve ser duro mesmo. Nós perdemos um grande jogador, o Igor Rabelo, que além de jogador é um excelente caráter. Nós ganhamos, colocamos o Lemos. O Lemos é da seleção do Uruguai. Hoje o Maurício Lemos forma a dupla de zaga titular com o Jemerson. Maurício Lemos trombou com ele. Lance favorável ao Atlético. Onde existe o maior revezamento é na lateral direita. Quem é o preferido? Sarávia ou Mariano? Cada um foi titular seis vezes com o Filipão? Sarávia talvez esteja à frente, porque foi o escolhido nas partidas contra o Palmeiras pela Libertadores. São os melhores momentos do Sarávia no futebol brasileiro. Hoje, a defesa titular do Atlético parece ter esse desenho. Everson, Sarávia, Lemos, Jemerson e Arana. Mas não se surpreenda se aparecer uma peça nova. Nós já fizemos essa semana uma nova experiência com três zagueiros. Mas o Bruno foi um dos zagueiros escolhidos para treinar com três zagueiros. Bruno Fux pode ganhar chances se Filipão decidir mudar o esquema tático. E as características do Bruno são muito boas para jogar com três zagueiros também, porque ele já jogou pelo lado direito, às vezes como lateral. Independentemente das peças escolhidas, o desejo do treinador é construir um time seguro. A reação do Galo nas últimas partidas tem a ver com um bom trabalho defensivo. São três jogos sem sofrer gol, com duas vitórias e um empate. As coisas vão melhorando. São três jogos aí, dois jogos no Brasileiro que a gente ganha seguido. Não tomamos gols, isso é importante também. Nós temos um conjunto, um trabalho, uma equipe boa. O desafio permanente do treinador é encontrar uma boa harmonia entre essas peças. É, arrumou a defesa, o Filipão agora tentando arrumar também um ataque. Meu caro Léo Campos, temos muito assunto, né? Vamos começar pelo extracampo. Vamos aí num batidão judicial. Começando pelo caso da ex-amante do goleiro Everson. Agora à tarde, a Polícia Civil informou ter concluído as investigações e indiciado a fotógrafa Fabiana Coelho, de 41 anos, por extorsão e perseguição contra o jogador do galo. E agora o caso segue para acompanhamento da justiça. Lembrando que durante a investigação, a Polícia Militar confirmou ter havido um print, haver um print que mostra ela pedindo dinheiro para o jogador para que ela não tornasse público o relacionamento extraconjugal dela com o Everson. Havia até informações sobre que seria 500 mil reais, mas isso não foi confirmado pela polícia. Um dia antes dessa informação viratona, ela tinha negado. Ela falou que não extorquiu o goleiro. Mas agora vem a confirmação do indiciamento dela. Nós até entramos em contato com o advogado dela, da Fabiana Coelho, e ele enviou uma nota para a gente. É o André Varturi. Fala o seguinte. Recebemos com surpresa e consternação a notícia do indiciamento de nossa cliente pela Polícia Civil de Minas Gerais. Embora esperássemos que ela não fosse indiciada devido à ausência de evidências robustas, observamos desde o início certa inclinação da investigação em favor do jogador de futebol, levantando dúvidas sobre a imparcialidade do inquérito. Ele diz também. Desde o começo, nossa cliente foi injustamente julgada por sua aparência, sendo alvo de ridicularização e descrédito. Esse comportamento reflete uma sociedade machista e preconceituosa, que frequentemente põe a mulher em posição de inferioridade e desconfiança, sem considerar os méritos de sua fala ou os fatos apresentados. Ele termina dizendo que, agora avançando para a esfera judicial, tem a esperança e a confiança de que, pela primeira vez, a cliente vai ter direito a uma análise verdadeiramente imparcial dos fatos que lhe foram imputados. É o necessário, diz o advogado André Vartuli, representante da Fabiana Coelho, fotógrafa de 41 anos, ex-amante do goleiro Everson. Querem comentar? É, eu acho que sobre essa nota, que a gente vive numa sociedade machista, eu concordo. Agora, ele coloca como se o Everson quisesse, ou alguém quisesse espalhar isso na mídia, como se, às vezes, nesse sentido, o Everson estivesse dando algum proveito dessa situação. Eu imagino que não. É o contrário, aliás. Eu entendi um pouco diferente. O que eu entendi foi que a crítica dele é as zoações que a cliente dele sofreu por parte do público, de forma geral mesmo, sabe? Em relação à aparência dela. Foi o que eu entendi. Não, isso também. Isso também está na nota. Mas, quando ele fala que suspeita de como que isso foi, teve vazamento, né? Enfim. Mas, acredito que ele está doido é para ver se isso passar o Everson e que agora isso esteja nas mãos da justiça. Quer comentar algo, Léo e Gustavo? Vamos em frente. Ah, não. Bola para frente. Vamos em frente. Fazer o quê, né? Seguindo, então, na esfera judicial, mas agora mais voltado ao esporte em si, Léo, Atlético não sabe onde que vai jogar domingo. Está em definição. Maracanã, São Januário, algum outro estádio no Rio de Janeiro. O Vasco, hoje, recorreu da decisão de ontem que impediu o clube de jogar no Maracanã. Para a gente explicar, vamos explicar a coisa desde o início para elucidar para o nosso ouvinte. O Vasco não pode jogar no São Januário, foi impedido pela justiça com torcida. Pode jogar sem torcida. Com torcida está impedido pelo mau comportamento dos torcedores. E aí falou o seguinte, quero mandar esse jogo contra o Atlético para o Maracanã. Flamengo e o Fluminense, que são os administradores do Maracanã, disseram não. O Vasco entrou na justiça para conseguir agendar o jogo para lá. A justiça deu ganho para o Vasco. Uma liminar. Uma liminar. E aí, Flamengo recorreu e a justiça deu o ganho para o Flamengo. Caiu com a liminar. Caiu com a liminar. E agora o Vasco está recorrendo do recurso para tentar mandar esse jogo no Maracanã. Ontem, a justiça até argumentou o seguinte, para negar a possibilidade de o Vasco jogar no Maracanã, além da questão do gramado, que foi algo levantado pelo Flamengo, prejudicar o gramado, falou o seguinte, a logística seria complicada porque sábado, seis e meia, tem o jogo entre Fluminense e América. E o jogo entre Atlético e Vasco é domingo, onze da manhã. E aí o Vasco está propondo, inclusive, que o jogo mude de horário, saindo de onze da manhã para seis e meia desse domingo. Por que não, engenhão? Hoje eu vou te falar uma coisa, que várzea, hein? Pelo amor, quase seis horas da tarde, quinta-feira, nós estamos debatendo aqui um jogo que vai ser domingo. Exatamente. Que várzea, que coisa bizarra isso. Inclusive, descumprindo o... É, o... Estatuto do torcedor. Exatamente. Exatamente. Ah, mas CBF, meu amigo, e várzea, na mesma palavra, combinam como arroz com feijão. Pode ter certeza disso, hein? Em relação àquele questionamento, por que o Vasco não joga no Newton Santos, né? O engenhão. O Vasco falou o seguinte, com relação à existência de alternativas para a realização da partida, como o estádio Newton Santos, cumpre ressaltar que, diferentemente do Maracanã, que é objeto de permissão precária, o estádio Newton Santos foi objeto de concessão formal ao Botafogo, precedido da devida licitação. Desse modo, não há dever jurídico do Botafogo de alugá-lo a outros clubes, havendo possibilidade de datas. Diversamente do que ocorre com a permissão precária e provisória que o Flamengo detém sobre o Maracanã. Acho que tem o interesse também do próprio Vasco de atuar no Maracanã. E, assim, essa justificativa de que tem um jogo de seis e meia e outro jogo às onze horas da manhã, não sei se cola muito, não. Óbvio que não é o ideal, né? Ter essa sequência de jogos. Mas a gente já viu isso acontecer. Teve, no Independência, teve um jogo, acho que nove horas da noite, tudo bem, outro quatro a tarde, mas também não curto o espaço de tempo. Teve aquele jogo do Atlético Flamengo e no domingo teve o jogo do América, no Independência, sabe? É, na verdade, tem uma rivalidade local lá. É. Isso fica bem claro. O Flamengo não quer deixar, porque o Flamengo lá por trás, por baixo do pano, não quer deixar jogar no Maracanã. O Botafogo também não tá nem aí, não vou deixar jogar no Engenhão. A concessão é minha, eu poderia deixar? Não vou deixar. É uma rivalidade local. Agora, quem perde com isso tudo é torcedor. Não sei se tem torcedor também, não sei, né? Porque eu acho, é aquilo que eu já falei. Em São Januário não pode jogar, não pode ter torcedor. Mas o mesmo torcedor que arrumou a confusão e que possibilitou que São Januário fosse interditado, estaria provavelmente no Maracanã ou no Engenhão. O que é uma coisa bizarra também. Se você não pode jogar com torcedor, você não pode jogar com torcedor em lugar nenhum. Né? Você interdita São Januário por quê? Quem fez a confusão foi São Januário? Não, foi o torcedor. Então o torcedor estará em outro estado também, né? E aí eu vejo muito torcedor do Vasco, com toda a razão, nas redes sociais. Pô, mas até hoje, meu filho tá querendo o próprio Bruno Mazil, que é um cara que tá na mídia aí, né? Ator, comediante, né? Ator, comediante e tal, que é Vascaíno Duísio, filho do Chico Anísio, um dos vários filhos do Chico Anísio. Ele tá falando muito sobre isso aí na rede social. Agora, quem arrumou essa confusão foi a torcida do Vasco. O responsável por tudo isso aí é a torcida do Vasco. É claro que, assim, os justos pagam pelos pecadores no sentido de que não é a torcida toda do Vasco. Não, mas é uma menoria. Mas não tem como você também penalizar fatiado, né? Interditou, acabou, não vai ninguém. Tem que levar lá pra Brasília. O Vasco tem torcida, pô. É, podia. Enche lá o estádio tranquilamente. Agora, é lamentável, né? Mas, se há uma preocupação com o gramado do Maracanã, é uma preocupação na Libertadores. Mas a gente não tem uma meta definida de pontuação. A gente sabe que a gente não pode dobrar, porque como a gente pode ter visto aí, os 27 pontos a gente tá, se eu não me engano, na décima posição. É uma posição que não é boa pro Galo. E a gente sabe que a gente não pode repetir, a gente tem que fazer mais essa quantidade de pontos. Tem que ser melhor, tem que jogar melhor em casa, trazer mais pontos pra casa. Quando a gente joga aqui em BH e fora de casa também, manter a consistência que a gente tá tendo. Acho que estamos jogando bem, melhor fora de casa. Os resultados estão vindo. É, somar, somar a maior quantidade de pontos que der, ganhar. Ganhar os jogos que tiver pra que ganhar, a gente vai trabalhar pra fazer isso. Mas a gente sabe que essa pontuação que a gente fez no primeiro turno não foi adequada com o tamanho que a gente, com a nossa ambição. Então a gente tem que ir em busca de uma melhora. E essa ansiedade pra estrear na Arena MRV, o Atlético que amanhã faz o primeiro treino. No seu novo estádio, sem público, sem imprensa, vai ser a última atividade antes dessa viagem pro Rio de Janeiro pra enfrentar o Vasco. Como é que tá essa ansiedade, hein, Igor Gomes? Eu não vou mentir, não. A ansiedade tá grande. Eu já pude ir no estádio algumas vezes antes de... Eu fui quando eu cheguei no Galo, fui no meio, fui agora... Há algumas semanas atrás, pude acompanhar uma pequena trajetória aí da evolução do estádio. E, cara, é bem legal ver como que as coisas estão acontecendo, ver o palco de um... Um palco maravilhoso, um dos maiores que vai ter no Brasil, um dos mais bonitos. E a ansiedade tem sido muito grande. Já me imaginei, sim, fazendo o primeiro gol da Arena. Acho que tem sido... Acho que seria um marco legal pra carreira de qualquer atleta. Mas eu acho que o mais importante de tudo é estrear com os três pontos e no momento adequado pra todo mundo assistir e sair feliz com o Galo. Esse Igor Gomes, meia do Atlético, Léo, que deve ganhar mais uma chance como titular, né? Ou será que o Felipão pode colocar outra coisa, outro jogador em campo, uma nova peça? Sei lá, o Pedrinho, por exemplo. Tem o Pavon suspenso também, vai ser desfalque, né? Vamos esperar como é que o Felipão vai montar esse time do Atlético pra enfrentar o Vasco. Falei aqui daquela sensação que o Igor Gomes, né, Léo? Parece que entra, às vezes, melhor no segundo tempo. Mas vem sendo aí uma peça importante com esses desfalques no meio de campo do Galo, né? É, eu, assim, eu acho o Igor Gomes um bom jogador, mas realmente, de uns quatro, cinco jogos pra cá, ele caiu muito de rendimento. Não só ele, como o time todo, né? Quatro, cinco jogos, mentira. Uns oito. Mas ele, geralmente, consegue jogar melhor quando entra no segundo tempo. E não é de hoje. Já era assim com o Eduardo Cudê. Tanto que você pega, talvez, o jogo mais emblemático dele com a camisa do Atlético, ou jogos, né? Com a camisa do Atlético, ele entrou no segundo tempo. A virada contra o Atlético Paranaense pela Libertadores, né? É... O jogo contra o Alianza, aqui, no Independência. Se bem que esse, eu acho que ele começou jogando. E aí fez os dois gols da vitória. E, é claro, o gol da classificação para as oitavas de final, lá em Assunção, contra o Libertar. Esse, eu tenho certeza que ele estava no banco de reservas. Mas, vamos ver. É por isso que eu tenho dito. Se o Cazares pintar aí, pra mim, não seria nenhum absurdo. Nenhum. O que é? Pra você. Cazares, né? O pessoal tá falando muito do Cazares, realmente. Cazares, pelo menos, jogador astro de campo. O problema é o extra campo, né? Enfim. Mas, eu gosto do futebol do Igor Gomes. O Felipão tem testado muito ali também. O Zarate é o titular, né? Mas, não tá em condições. O Edenilson também, né? O Edenilson também tem entrado por ali, fazendo outra função, mas tem entrado nessa, nesse mesmo, nessa mesma vaga aí. Sem o Pavon e sem o Zarate, eu não sei. Lá na frente, ele deve usar o Pedrinho. Eu acho que deve ser o Pedrinho um pouco, um pouco, um pouco mais recuado, com o Paulinho e o Hulk, formando ali um ataque. E, pra esse meio de campo, eu acho que é o Igor Gomes mesmo. Não tem muito, sem o Johan também, que vinha sendo o titular, que, pra mim, até não tava rendendo o que se esperava dele, mas ainda é, tá fora também, né? Tá se contundindo. Agora, sem o Pavon, poderia até ser uma chance de o Filipão usar um esquema diferente, colocando o Allan Kardec, que, pra mim, até estranhamente, tem recebido poucas oportunidades. Muito poucas, né? É, é uma outra formação interessante também. Coloca o Pedrinho um pouco mais pra trás, pode até entrar com o Pedrinho também. Com o Allan Kardec mais à frente, com o Hulk e o Paulinho, não sei, é uma boa também. É, mas e aí esperar que... O problema é que o Hulk, pra mim, ele já não dá conta mais de jogar pelo lado do campo. E o lado do campo, quando tem esse jogador, o Filipão prioriza o cara, é, numa condição tática, de acompanhar o lateral adversário ou camarada, o ponteiro que atue por ali. Por isso que a gente vê o Paulinho e o Pavon muito recuados, né? Tanto que no Morumbi, chegou a entrar o Patrick. O Patrick entra na vaga do Iorra, mas pra jogar aberto, pra ele posicionar o Paulinho de uma maneira completamente diferente pro Patrick acompanhar justamente o lado direito do São Paulo. Você se lembra disso, né, Seabra? Lembro. E o Patrick também é outro bom jogador que pode entrar aí também. Tem crescido de produção, sofreu o pênalti lá contra o São Paulo, né? Entrou bem, que o Pavon acabou marcando. O Patrick é outra boa opção aí que pode entrar nesse... Nesse, não vou nem dizer no meio, nesse meio ofensivo aí, né? Porque tem duas vagas aí, Paulo.